Estamos com a secretária Vânia de Educação para falar a respeito dos centros culturais aqui das associações de Rolim de Moura. Vânia, recentemente fizemos uma reportagem com o presidente da UMAN, onde ele falou que esses terrenos eram das associações, passaram para o município para construir esses centros culturais e depois era para devolver para as associações. E aí, então, fica esse embate e esses prédios estão abandonados. Como é que está isso aí, essa conversa entre associação e cultura no nosso município? Então, Cleiton, essa informação, se esse presidente apresentou, eu acredito que ele deva trazer esses documentos que comprovem que na época era das associações de bairro. Porque, assim, atualmente o município tem, na verdade, um termo de comodato cedendo o uso desses centros culturais para as associações de bairros. Na época da gestão anterior, da época da Milene Mota, na época, foi feita as construções dos centros culturais. Foi feita a construção através do município, foi feito depois um termo de comodato, cedendo essa utilização desse espaço público para as associações de bairros. Elas teriam o quê? Cuidar com a limpeza, com água, com energia, tudo isso. E esse documento, ele é um documento válido até hoje. Ele não tem um prazo de validade. Se caso, tanto a prefeitura ou uma associação que está responsável por esse centro cultural, ela queira devolver ao município, ela tem até prazo para poder fazer esse pedido. E até onde eu tenho conhecimento, nunca veio nada. Então, assim, essa informação de que era da associação e veio para o município, eu não tenho conhecimento, a administração não tem conhecimento desse documento, nós não temos. Então, eu até peço que se a associação hoje apresenta essa demanda, que ela faça via de documentos que encaminhem para o município ter providencial, alguma informação melhor ou algo nesse sentido. Porque o que nós temos de informação real e jurídica é que é do município, o espaço, e ele foi cedido às associações de bairros. Todos os bairros tem na Cidade Alta, no bairro Beira Rio, no bairro Planalto, e outros municípios, o Bom Jardim. Então, assim, está na responsabilidade das associações, esses espaços. Se eles não têm o interesse, às vezes, de estar utilizando, aí eles têm que fazer um documento devolvendo ao município. Se em algum momento esse terreno, ele foi da associação, eu desconheço, a administração atual também desconhece. E eu peço que traga via ofício, via juntadas de documentos, para a gente poder entender. Porque até foi surpresa para a secretaria, quando foi procurada pela imprensa, para essa informação. Porque a que eu conhecia e conheço é essa. Foi construído pelo município e foi entregue para as associações fazerem atividades lá. Inclusive, para a nossa tristeza, infelizmente, algumas não funcionam. Então, assim, essas ações é que a gente tem que estar verificando agora e estar trabalhando por que não estão em desenvolvimento. Inclusive, ele citou falando sobre, teve uma reunião com todos os presidentes na época. Claro que isso tem que estar registrado. Provavelmente, eles devem ter uma ata, que é isso que devem ter registrado, alguma coisa nesse sentido. Teve uma reunião onde as associações, as que quiseram os centros culturais, passaram os terrenos por nome da prefeitura. Era uma verba do governo federal, do Ministério da Cultura, e não poderia ser construído, a não ser no terreno da prefeitura. Você falou correto, Cleide. Se foi reunido, na época, esses presidentes das associações, e foi falado quem tinha interesse ou não, e ele manifestou, tem que ter algum documento de manifesto dessas associações entregando ou repassando ao município. Então, tem que ter esse documento para a gente analisar e ver o que procede. Porque, atualmente, a documentação que eu tenho, via jurídico da prefeitura, é essa, construído pelo município, porque foi o recurso federal, o município que tem que construir, não tem como ser uma outra entidade, e foi feito, depois disso, era a responsabilidade do município tocar eles, fazer atividades e tal. No intuito de as associações utilizarem para a comunidade, foi feito como dado para que eles utilizassem. Então, assim, é estranho essa colocação deles nesse momento, porque se tinha esse acordo verbal ainda no momento da gestão que foi construído, que foi na época da Milene Mota, que eu ouvi as informações dizendo isso, então eu não posso confirmar que é real, se foi na época dela esse acordo, e foi na época dela também que foi passado para as associações, eu não vejo por que esse documento se extraviou. Se ele existiu um acordo, existiu uma reunião, que eu confesso, eu não tenho conhecimento mesmo, e até onde eu busquei algumas informações para poder levar para a sociedade, eu não tenho conhecimento. Então, eu peço que essas informações, ou quem era da época, reúna os documentos e passe ao município, pode passar diretamente na Secretaria de Educação e Cultura, comigo, ou está levando para a Prefeitura, para a gente tentar entender, porque, assim, conversas desencontradas, ela atrapalha muito o trabalho, tanto do setor público, como do privado também. No nosso caso, quando a gente para para ver ações que às vezes são infundadas, não estou alegando isso agora, nesse momento, mas você para para ir buscar informações que às vezes alguém já tem ela, você perde muito tempo. Então, se alguém já tem esses documentos e alega que teve essa troca, apresente esses documentos, para a gente analisar. O prefeito Luizão, ele não tem intuito em prejudicar ninguém, em nenhuma associação, ele quer que o município funcione, nós temos metas para entregar o município, no final da nossa gestão, melhor. As obras que estão paradas, na educação, na saúde, a nossa meta é entregar. E a gente vem fazendo esse trabalho às duras penas, sofrendo porque não é fácil pegar uma máquina, que é a empresa, Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, e entregar ela melhor do que a gente encontrou. Então, assim, a gente está trabalhando, só que a gente também quer a ajuda da comunidade, né? E essa forma de trazer essas informações reais e comprovadas, vai nos auxiliar.